Canal Estrelados, siga, curta e de um joinha no vídeo. Vencedora da segunda edição do Masterchef Brasil, Isabel Alvares decidiu se arriscar no universo fit. Depois de perder 40 quilos, graças a uma dieta Love Carb, ela lança o projeto Magrela, que começou como um site de receitas, passou por uma fase de produção sob encomenda e agora virou uma marca. A partir de maio, Isabel vai comercializar seus produtos por meio de aplicativo e em lugares especializados. Nada foi planejado, mas eu estou bem feliz com tudo que está acontecendo. A gastronomia sempre foi uma paixão, só que a minha relação com a comida era ruim e isso mudou a partir do momento que descobri uma dieta de baixa ingestão de carboidratos e da diminuição de farinha e açúcares, que viram energia muito rápido no sangue. Perdi 40 quilos e descobri um nicho. Descobri também uma filosofia de vida, um caminho alternativo que quero propagar. Tudo mudou, conta. A gastronomia sempre foi uma paixão, só que a minha relação com a comida era ruim, contou Isabel Alvarez Imagem, reprodução barra Instagram barra arroba Isabel underscore Alvarez aos 34 anos, a carioca, que é formada em comunicação social, recebeu o prêmio de melhor cozinheira amadora do país em 2015, ao vencer o Rielat Show da Band, um dos mais bem-sucedidos da televisão. Ela chegou a ser eliminada após apresentar uma lasanha duvidosa aos jurados, Paola Carucela, Henrique Fogaça e Eric Jaskin, e muitas vezes foi avaliada como ansiosa, mas muito determinada. Meu negócio sempre foi meter a mão na massa, mas acho importante saber sobre gestão para poder ter um controle do negócio, da marca. Estamos ampliando a atuação no mercado de alimentação fit e faço questão de manter o projeto inicial, o magrela, artesanal, sem conservantes e feito por mim, explica Isabel, que ainda vive às voltas com workshops, consultórias, desenvolvimento de cardápios e até preparação de jantares sob medida. Isabel diz que sente muito orgulho de ter participado do Masterchef e lamenta a distância dos outros participantes da sua edição. Só mantenho contato mesmo com o Raulou. Tenho um grupo em WhatsApp, mas me comunico pouco. Estou no Rio, né? Fico meio isolada porque todo mundo está em São Paulo, conta a chefe. Já com o trio de durados, ela não tem nenhuma proximidade. Eles não são amigos da gente, eles ficam ali meio no pedestal, protegidos. Com o jasquim, desenvolvi um pouquinho de intimidade por tê-lo encontrado em alguns eventos sociais. Ele é bem amoroso. O fogaça também. A Paola é que não dá muita colher de chá. Bem diferente da época do programa, mais magra e de cabelos curtos, Isabel diz que praticamente não é reconhecida nas ruas. As pessoas dizem que eu sou a cara de uma participante do Masterchef, só que magra. Quando explico que sou eu mesma, que emagreci, aí vira um evento, conta, as gargalhadas. No período que emagreci, corria seis vezes por semana e fazia musculação. Vi que, se eu não fizesse exercícios físicos, ficaria muito mole, teria que fazer plástica e não queria isso. Corre atrás do prejuízo para manter um tônus razoável. E aí Obrigado.